Salve, salve, família linda! No vídeo de hoje eu fiz um vídeo para revelar os meus segredos de edição. Muitos de vocês pediram e sempre perguntam, sempre tem dúvidas qual o meu editor, quais meus truques, como que eu faço para colocar as letrinhas, transições no vídeo. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal. E agora eu vou mostrar na tela do meu computador todos os meus segredos de edição de vídeo. E já estou com o programa que eu uso, gente, que é o Undershire Filmora. A minha versão é 9 e tá muito top essa versão, gente. Não que a anterior não fosse, mas essa mesmo tá maravilhosa. Tem muitos efeitos para baixar, gente. E esses efeitos aí você pode criar o seu estilo próprio. Eu não sei qual é o tipo de vídeo que você faz, mas nesse meu programa, nesse meu editor, no Undershire Filmora, tem várias opções. E hoje eu vou fazer uma vinheta para vocês, para mim, né, para o meu canal, usando somente um desses efeitos. E, gente, vai ser muito rápido, muito fácil. Vocês vão ver aí. Agora eu abri o meu editor aqui na telinha. Opa, não era para importar nada, porque eu só vou fazer a vinheta com o que tem mesmo disponível aqui para mim. Então vamos clicar em títulos. Mídia são todos os efeitos que eu baixei. E eu quero um efeito super bacana, gente. Para aí que nós vamos achar um super efeito aqui. Hum, vamos lá. Me perdi aqui um pouquinho, gente, mas é normal. Nunca fiz vídeo gravando a tela, então releve. Ó, esse efeito que eu queria. O grafite. Basta eu arrastar aqui para a linha do tempo. Vou dar dois cliques, gente, ó. Dei dois cliques e agora eu vou clicar em avançado. E não tem nenhum segredo, gente. Eu vou fazer uma vinheta super fofinha, ó. Eu só vou editar o nome. Apaguei ali porque eu quero um novo rosa maior. Não quero nenhuma letra pequenininha. E, ó, vou apagar e escrever novo rosa. E olha só como vai ficar, gente. Lembrando que o link para você baixar o mesmo editor que eu uso está aqui na descrição, gente. E olha a vinheta em segundos. Vale muito a pena, gente. Eu amei essa vinheta e vou começar a usar ela. Olha que fofinha. Amei super esse efeito. Achei super fofinho mesmo. E, gente, ó, você pode salvar os títulos personalizados, ó. Eu tenho vários ali. As letrinhas que eu uso, ó, são tudo do efeito do Filmora. Para me salvar, eu dou dois cliques ali na linha do tempo onde está o título ou o texto. Clico em avançado e salvar como personalizado. Aí eu vou nomear ali. Vamos colocar o novo rosa grafite. Ops. Escrevi tudo errado. Vamos colocar só o novo rosa G, que daí eu sei que é a minha super vinheta personalizada. Dei um ok e prontinho, gente, ó. Já ficou salvo ali nos personalizados, ó. Novo rosa. Então, eu não preciso ficar fazendo a mesma coisa toda vez que eu vou usar o meu programa. Ou que eu quero colocar no Instagram ou para pedir o like para vocês. Por falar em like, já deixa o like, gente. E agora a gente vai exportar ali. Então, eu vou deixar numa super qualidade. E vamos exportar. Ops, vamos nomear o nome do nosso projeto, né, gente? Tem que ter um nome para a gente achar. Então, vamos colocar aqui vinheta. Que aí eu sei que é a minha vinheta. Sem erro, né, gente? Muito fácil. E primeira vez que eu trago esse tipo de vídeo porque muita gente pergunta. E é uma velocidade que salvou a minha vinheta, gente. Muito rápido mesmo. Então, aí, para você que quer facilidade em editar, você que tem pressa aí, não gosta de ficar esperando, que o seu editor fica travando, baixa esse editor, gente. O Undershire Filmora 9. Está super completo. E olha quanta, gente, quanta vinheta que você pode fazer. Olha essa que fofinha. Como eu disse para vocês, você vai escolher ali conforme a sua personalidade. Esse neon também está super bacana, gente. Eu super amei. Já usei no canal. Quem viu, agora já sabe como que eu fiz. Só fui editando, gente. Tem vários modelos. Olha esse que bacana. Muito bacana, né, gente? Tem vários, gente. Vamos ver se a gente acha uma transição bem fofinha aqui. Essa transição ali, essas primeiras são grafite, que são o mesmo efeito da minha vinheta. E agora vamos ver uma bem diferente aqui. Tem fofinha, tem para criança, tem para video kids, ó. Essa é para video kids, para você que faz novelinha, historinha. Então a Isa usa essa lá no canal dela. E, gente, olha essa que bacana de super heróis, gente. Olha que show. Muito legal, né, gente? Eu também amei. A minha vinheta ficou assim. E o vídeo foi esse. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!